Fala gente, tudo belezinha aí? Vamos começar mais um videozão pro canal aí galera Hoje é um Dunlop 205, 45, 17 Olha o cortinho dele aqui ó O dono deu até uma rodada meio murcho Desse lado aqui ele não marcou tanto, ele marcou mais do outro Tá vendo? Mas até aí não tem nada não Certo pessoal? Então pra quem já conhece o canal Vamos começar aí, vou lixar ele aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ele fica, beleza? Olha lá pessoal, já tá lixadinho Gente, uma dica aí pra quem tá começando Que eu tenho muito inscrito aí que me manda perguntas Às vezes a gente não tem nem tempo de responder Tanta correria que é Quem tem borracharia sabe aí Galera, quanto mais grosso ficar isso aqui Quanto mais enrugado ficar, melhor A lixadeira, quanto mais enrugada ela deixar o lixamento, melhor Mais difícil do conserto se soltar Entendeu? Do lado de fora também Tá vendo? Deixa eu ver se a câmera vai focar Tá vendo que fica bem enrugadinho aqui ó Quanto mais enrugado tiver isso aqui Mais difícil de dar retorno Mais difícil do conserto soltar Beleza pessoal? Então é isso aí, agora eu vou costurar ele aqui Vou pôr as lonas Na hora que estiver pronto pra pôr na máquina Eu mostro aí pra vocês Aí pessoal, materialzinho já colocado Aqui a gente tem uma lona só Uma lona trançada Ligação aqui bem em cima Pra evitar de vazar Do lado de fora também Fica assim ó Certo gente? Agora eu vou pôr ele na máquina ali 50 minutinhos eu já tiro ele E mostro pra vocês como é que ficou Aí pessoal O pneuzinho já ficou pronto Acabou de sair da máquina Do lado de dentro ele fica assim ó A ligação dá umas esparramadinhas aqui na lateral Tá vendo ó Pra evitar de vazar Pra selar bem Do lado de fora ele fica assim ó Mesmo jeitinho também Deu esparramadinha aqui dos lados também Com garantia Tudo bonitinho Certo galera? Vou deixar o contato meu aí O WhatsApp aí na descrição Quem tiver um pneu cortado aí Com bolha Qualquer coisa É só mandar um zap aí A gente resolve Beleza pessoal? Aproveitar a ocasião aí E mandar um abração pro Alisson Pro Haroldo Pro Rafael Pro Maurício Pra todo o pessoal Que tá sempre curtindo Sempre comentando nos vídeos aí Certo gente? Se eu esqueci de alguém aí Desculpa aí, tá bom? Obrigado pela atenção Todo mundo aí Obrigado por assistir